Hoje o Rossiclé é na sua casa, tá aqui no meio da rua com essa mulher Falando com a minha filha Cadê? Onde é que ela tá? No horizonte Aí ela tá no horizonte, vou falar com ela Mulher diz pra tua mãe não ficar na beira das calçadas Ela fica na beira das calçadas conversando Não é mulher, ela tá aqui pegando ventinho na bacurinha Pra ela tomar cuidado, senão o pessoal rouba o iPhone 5 dela Viu? Você assiste o Sodh? Assisto Olha aí, olha aí Vambora entrar aqui na casa do nosso querido telespectador Gordônia Gordônia É um cibite baleado Dona Nenê vai pra casa O Célio tá ali esperando, faz tempo Sua casa é linda, viu? É, eu assisti na televisão Como é seu nome? Fábio Zé Zé Rodrigues Ah, Fábio Zé 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 Rodrigues? É Vambora ver aqui o que você tem na sua casa pra você ganhar brinde Vambora aqui, eu quero que você me dê na sua casa se você tiver um porta-retrato Porta-retrato? Sim É onde tem o porta-retrato, debaixo da televisão que eu já vi Na televisão? A televisão tá ali, ó O spot-retrato tá ali, ó Aqui, macho, aqui ó Ganhou Ê Então vambora aqui Eu vou abrir o saco e você vai pegar um brinde, ok? Tá bom Eu vai Sabonete líquido Ê Eu vou pedir uma coisa, se você tiver, você vai ganhar um brinde Brindes maravilhosos Então vambora ver se você tem detergente Vambora, vambora, abre aqui, não molhe não Meta a mão, meta a mão pra tirar o seu brinde Um pedaço de espéio Olha a produção, a produção botou o espéio quebrado, rapaz Moleque, bota no teu lixo isso aqui, escolhe outro Vambora ver se você tem aqui na sua geladeira Ovo, tem? Ovo Tem aqui, eita aí Um sabonete Não tá usado não, tá? É aquele de gaveta, não tá usado não, pode usar Um beijo pra todos os telespectadores do Sode H Olha, te cuida, Daniela de Lavour, que ela é locutora, tá bom? Muito obrigada Obrigada a vocês por me receberem aqui, foi um prazer enorme, viu? Yêêêêêêêêêi E aíêêêêê Obrigado.